O sangue falha, a boca é rápido, brinca dele, vai assim O arco na rua, o tanto derrubou A piadinha faz o que o resto não encampou E não nadar, a escampuxa do sulco Pegando o forro e o palha puta Coando brinca no tipo de gol Até que a bruxa tá na rua, o tanto derrubou E não se vê, o outro tá de cima E não me desiste o segundo, são José do Cri Em jeito dos erros, o Zé que tá aqui O sangue falha, o tanto derrubou E não se vê, o outro tá de cima E não se vê, o outro tá de cima Não há de me de falha, nem pipoca, pirra E são da joelha pedra, rechada pra que não são Se glória não dá dinheiro, nunca me fecha a fechada A um cara com a ser, trope no de meque O acampuntado do goi, não foi quando se agarrar É que te fez e foi o fême, pipoca o rei e o fême Aí o chico pega a minha vida A bolinha parrena, o que fica tem o pão A um cara com a ser, trope na trancada O acampuntado do goi, não foi quando se agarrar E não se vê, o outro tá de cima E não se vê, o outro tá de cima E não se vê, o outro tá de cima A cara com a carneta, a cara com aEgra E não se vê, o outro tá do outro E aí, tá duro? Então tá duro? E bate bala! E aí, escorre! Não mata o pico da coisa mágica Com a tua currera, no circo pega o fome E a bola dele é deima E aí, palhaço! E aí, escorre! E aí, escorre! E aí, escorre! E aí, empolete! E aí, cadê o Paiacu? 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 Certo? O cartão que vem, tá duro? É...